Pronto, mais um pouco. Até encher. Toma cuidado, hein? Tá. Beleza, vamos nessa. Deixa comigo. Ei, cuidado aí. Esse aqui é o presente pra Videl. Cotei! Eu pego! Pega, Flávio! Opa! Coloreço! Que cobra mais turbosa! Não faz isso, Godin! Se fizer isso, vai explodir as fontes termais e tudo mais! Pega isso! Ah! 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 Onde tá a loção? Hã? Hã? Ah! Ah! Ah!